Abertura 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 Concentra Qualquer um Vamos a etapa Vamos Vamos Aqui Aqui é, aqui é, aqui é Vem, vem, vim Vem, vim, vim Vamos que a rua Vou te trocar tudo com o Matheus Vamos que a rua Vamos que a rua Vamos que a rua Vem, vim, vim Vem, vim, vim Vim, vim Converteu? Vim, vim Vim, vim Vim Vai aí, Michael Vai correr o Davi, troca Aqui, tudo certo Vim, vai aí, Michael Vim, vim, vim Vim, vim, vim Lucas! Vim, vim 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 A ambulância fechada Ah, os caras da ambulância estão comendo lá Vim 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 Quero, quero, quero Vim Maribel O taque tem que ser baixo Meu Deus Mariano, taque baixo Vai embora, vai embora, vai embora Agua, agua, agua Vitor, vai Vai Vitor Vai Vitor Vai, vai Eu to te pedindo, vai Vai na frente, vai certo Vai certo Bora, bora, bora Reposiciona, vem Reposiciona e vem Vamos para a próxima já Vamos para a próxima já Não, não Vai Junto, vai Junto, vai Junto Vai Junto Live Fred, live Patrícia 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 Aqui ó, aqui ó Estão de volta? Não, tem a cuidar É aqui, é aqui Boa, vem Mudar, mudar Lucas Mudar, tava aberto hein Era pra cá Conserta agora, vamos todo mundo junto ganhar esses treinos Muito bem feito É isso aí Então, você se droppa agora, tá? Vamos Tchau Tchau, tchau, Mariel! E aí, voltando! Vitor, que número tu é? Que número? Vem, então! Mariel! Mariel! Vamos! Ei! Ei! Vem! Oi! Ei! 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 Chega o Matheus Joga Matheus Organiza e joga Organiza, Lucas! Organiza! Vá! Aproxima aqui Aproxima Vai, vai, vai Tranquilo, tranquilo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, Tom, vai, Tom Se atira, se atira Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Vai, 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 vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai 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 Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Tem que espalhar mais o campo Vai Tem vais Mais a turn Vai Toma as camisas 24 Vem, 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 rouba, rouba, rouba Vem, vem Arregaço Vem, volta Vem, rouba, rouba, tira Calma, calma Dudu, line Dudu Dudu, tem que meter a mão na bola, estou só esperando Tira a bola ali, quer jogar Vai, vai Calma, vai Pega o jogo Joga, 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 joga Joga, 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 joga Vem, vem, vem Valeu, valeu, jogada Vamos lá Mesmo lugar que é seu aire agora é escra Bora Cuidado, morreu Não 22, entra Só em 13 Vai que eu Vai que eu Bora, bora, bora Vamos, Matheus Acabamos Tempo 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 Vem, Michael Vai Vem, vamos Vamos Vai, vai, vai Vem, vem Tuno Ei, Dudu, Dudu, o Cadu de Hulk, tem que empurrar Cadu de Hulk, vai, abraça lá, vai, vai Ajuda ele aí, bolonha, direi Bolonha, empurra tu, hein Corra, empurra ele Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 b Obrigado.